Qualquer empresa no Brasil pode se transformar em uma empresa de luxo? Aqui a nossa audiência é de donos de pequenas e médias empresas. Então, obviamente, muita gente, milhares, dezenas de milhares de pessoas escutam esse podcast e talvez a pessoa que está escutando está pensando, cara, eu quero ter um preço nata, eu quero ter um sobrepreço. Então, se eu me transformar em uma empresa de luxo, então eu vou conseguir isso. E como que eu faço? Eu não sou nem premium ainda, será que consigo ser luxo? Então, é isso, como é que funciona esse mercado no Brasil e como que as empresas conseguem se transformar, entre aspas, numa empresa de luxo? Legal, então vamos voltar um pouquinho lá. Nem todas as empresas podem ou devem ser uma marca de luxo. A gente começa desse princípio, mas todo mundo pode aprender com as estratégias que o luxo nos ensina. Eu mesmo faço esse trabalho com vários negócios de portos completamente diferentes. Atendo desde uma Mercedes-Benz, Academia Biorritmo, mas atendo pequenos negócios também que querem trazer esses códigos, esses atributos, porque o negócio pode carregar isso com autenticidade. Não necessariamente sendo uma marca de luxo, mas carregando as estratégias das marcas de luxo. Isso, exatamente. Então, daí a gente, quando a gente pensa em como é que eu posso utilizar essas estratégias, tem dois caminhos. Primeiro é identificar se o seu negócio está dentro dos segmentos que nós caracterizamos como luxo. Então, moda, joias, presentes, arte, automóveis. Então, são segmentos que já estão incorporados dentro do mercado de luxo. Luxo não é uma indústria, não é um segmento regulamentado, então não é uma indústria. Então, por exemplo, você tem a indústria da moda e dentro da moda você tem uma categoria de posicionamento que é o luxo, que é o patamar máximo de excelência. Então, ali você tem que ter uma qualidade absoluta em tudo que você entrega, você tem que ter um serviço extraordinário, um atendimento diferenciado, você tem que ter inovação, porque essas marcas dependem muito da inovação para conseguirem se manter relevantes e atraindo as pessoas, despertando o desejo. Eu não posso ter um produto que seja o mesmo produto, unicamente ele, pelo resto da vida. Então, eu preciso criar alguma intenção, alguma coisa que traga o cliente, que faz com que o cliente se interesse por um novo produto a cada temporada, a cada ano. Então, existem segmentos que já fazem parte deste patamar, como eu falei. Então, moda, joias, etc, etc. Agora, esses quase que naturalmente já podem fazer essa jornada para alçar, para chegarem ao premium e depois ao luxo. São patamares, é uma jornada. Nem toda empresa de luxo nasceu em empresa de luxo. Isso, exatamente. Chanel não nasceu Chanel, eu sempre falo isso. Chanel não nasceu Chanel. Chanel, que foi fundada por Gabrielle Chanel, nasceu inclusive como uma empresa, uma marca de chapéus. E depois ela se tornou uma marca de roupas e depois ela se tornou a potência que ela é hoje. Mas ela não começou assim. Então, a maioria das marcas Hermes, por exemplo, também começou com uma produção super qualificada, super precisa, exclusiva. Mas com produtos de selaria que depois se desenvolveram para se tornar a potência que é hoje. Uma marca que foi fundada em 1837. Agora, então a gente falou aqui das marcas que já atuam dentro dos setores do luxo. Agora, eu tenho uma marca que vende seguros, por exemplo. Que eu falo, você vende uma necessidade. O escritório de advocacia. O escritório de advocacia. Então, você vende uma solução. Você atende uma necessidade. Você não vende um desejo, um sonho. Luxo está totalmente alinhado com sonho, desejo de viver algo diferenciado, uma experiência, por exemplo. Quando você não atua nesses setores, você também pode entender, aprender quais são essas estratégias desse mercado para elevar a percepção de valor da sua marca. Todo mundo pode aprender com as estratégias do mercado de luxo. Mas para você construir uma marca de luxo, realmente, você tem que atuar dentro desses setores. Porque aí faz quase que natural essa jornada que você vai fazer de elevação da marca para ser percebido como algo diferenciado, como de luxo. Uma vez que você vende sonho, desejo. Que você entrega sonho e desejo. Vamos separar as empresas, então, em dois grandes grupos. As empresas que vendem necessidade, seguros, advocacia, empresa que vende aparelho dentário, etc. Ou dental. E as empresas que vendem desejo. Bolsa, carro, que não necessariamente, uma coisa é eu andar de ônibus e comprar o meu primeiro carro. Outra coisa, eu já tenho uma BMW X3 e eu quero comprar uma X7. Então, são mudanças diferentes ali, degraus diferentes. Então, para uma empresa ser uma empresa de luxo, inicialmente, ela tem que estar no mercado de desejo e não de necessidade. Isso, você trouxe um exemplo ótimo aí, o aparelho Invisalign, né? Que hoje é o, acho que é a marca mais famosa. Então, um aparelho para a correção dos dentes. Isso é uma necessidade, geralmente. Ou um tratamento dentário, um tratamento dentário convencional. Não sou especialista nesse mercado, então, às vezes, eu não sei os termos aqui. Mas um tratamento dentário convencional. Ele atende uma necessidade para você manter a saúde bucal, para você fazer alguma correção que você tem no dente. Agora, quando a gente fala de estética, estética dos dentes, estética oral, já é um outro segmento. É um segmento que trabalha pelo desejo, porque eu não preciso fazer uma correção. Mas eu desejo melhorar a minha aparência, a minha imagem, através de um alinhamento dos meus dentes. Deu para entender a diferença? Sim. É um bom exemplo, né? E até pensando em preço, disso é muito diferente. Completamente. No mercado é muito diferente. Exatamente. Necessidade, geralmente, tem uma margem menor. A não ser que seja uma marca única, que seja monopólio de mercado. Mas, geralmente, tem uma margem menor. E uma marca de luxo, uma marca de desejo, geralmente, tem uma margem maior. E tem um ponto super interessante aí, que é o seguinte. Quando você busca uma solução no mercado, uma solução para um determinado aspecto, um problema que você tem. Você vai comparar preços. Não é verdade? Isso que eu falo agora. Quando tem necessidade, você pensa de forma lógica. Então, você vai comparar, vai fazer vários orçamentos. Exatamente. E aí, obviamente, quanto mais valor você agrega para a sua marca, para a sua empresa, menos o seu cliente estará disposto a fazer comparações no mercado. Mesmo que você venda ali uma solução, uma necessidade. É porque ele não está comprando aquele produto. Uma bolsa A, uma bolsa B. Ele está comprando uma bolsa da marca tal. Então, aí é uma outra questão. Então, vamos voltar um pouquinho aqui ao que a gente estava falando da necessidade. Quando a pessoa busca uma solução para resolver um problema, atender uma necessidade, ela faz comparações, certo? Então, ela está comparando o preço, ela está comparando o atendimento, funcionalidade, exatamente. Quando você consegue agregar valor e se diferenciar no mercado, você tem... Mesma necessidade, né? Mesma necessidade. Estou falando do mercado da necessidade. Você faz com que o seu cliente tenha menos propensão a fazer pesquisa. Porque ele sabe que seu atendimento é excepcional. Eu tenho um amigo, por exemplo, com quem eu tomo café todo dia. E ele tem uma empresa de seguros. E ele sabe que ele é o serviço mais caro que ele oferece naquela categoria. E ele sabe que ele tem os clientes que não vão buscar outras opções. Porque esses clientes valorizam o atendimento que ele presta dentro dos vários serviços que ele oferece. Ele sabe que... Esses clientes sabem que é um parceiro com quem eles podem contar. Então, quando você trabalha com necessidade... Atende uma necessidade... Enfim, tem uma solução que é funcional... Você também pode agregar valor no seu atendimento, no produto que você oferece, etc. Pra você fazer com que o seu cliente deixe de pesquisar e compre sempre com você. Agora, quando você vai para... Isso não te faz uma empresa de luxo. Exatamente, é. Não tem nada a ver com luxo. Mas te faz uma empresa premium. Premium, exatamente. Diferenciada, etc. Agora, quando você vai para o mercado de luxo... Olha a diferença. A pessoa consome por associação aos valores daquela marca. Então, quando ela vai consumir um produto de luxo... Dificilmente ela vai comparar alguma coisa da mesma categoria. Até porque os produtos sempre trabalham grandes diferenciais entre si. Porque a marca traz essa tradição... Traz esse histórico da inovação dela... Com um determinado diferencial... Pra quê? Quando a pessoa deseja consumir... Ela fala... Não, mas se eu quero uma bolsa... Eu quero da Chanel. Porque a Chanel traz esses valores pra mim. Ela traz essa identidade que eu quero incorporar. Um dos principais segredos pra sua empresa vender mais... É a sua equipe de vendas... Ter um script de vendas que converta... Que venda... Que faça o cliente comprar. E é exatamente isso que eu vou ensinar pra você... No meu próximo curso... Scripts que vendem. Então, clica em algum botão... Que tem aqui em torno desse vídeo... Pra você saber mais sobre esse mais novo curso... Que eu vou dar pra sua empresa. Tchau, tchau, tchau.